Se você tá buscando um hidratante poderoso pra acabar com o ressecamento nos pés, joelhos e cotovenos, fica comigo até o final que eu vou contar tudo sobre esse produtinho aqui. Oi gente, tudo bem? Hoje a resenha de um produto corporal que eu tô gostando bastante de usar, que é a manteiga emoliente da linha Pink da Granado. A manteiga emoliente é um creme hidratante super concentrado, desenvolvido especialmente para as áreas mais ressecadas do corpo, como os pés, calcanhares, cotovelos e também os joelhos. Ela vem nessa embalagem aqui, em formato de potinho com tampa de rosca, que eu gosto muito porque evita o desperdício, já que a gente consegue usar o produto até o final e também dá pra carregar na bolsa sem aquela preocupação de abrir e vazar. Sobre os ingredientes, o diferencial desse produto aqui é que ele é formulado com três manteigas vegetais, murumuru, cupuaçu e karité. Todas elas possuem propriedades nutritivas, emolientes e protetoras e também são responsáveis por essa textura densa que o produto tem, já que ele é uma manteiga corporal. Além disso, a composição também conta com óleo de castanha do Brasil e vitamina E, que são ativos que ajudam a enriquecer ainda mais esse poder de hidratação do produto. Vale destacar também que a manteiga emoliente é livre de parabenos, corantes, óleo mineral e ingredientes de origem animal. Sobre o uso, ela é uma manteiga que realmente entrega uma hidratação mais intensa e pesada, então é aquele produto que vai criar uma camada de proteção na sua pele pra ajudar a reter a hidratação. Então ela tem uma absorção um pouco mais lenta pela pele e é normal que você não sinta um toque tão seco assim logo após o uso. Inclusive, uma ótima dica é usar a manteiga nos pés à noite, antes de dormir e colocar uma meia por cima pra potencializar o efeito da hidratação. Eu faço isso principalmente no frio, tá? E funciona super bem. Outro ponto positivo, tá? É que o rendimento é muito bom porque a manteiga é bem densa, né? Espalha com facilidade, então é um produto que dura bastante. E ela também tem uma fragrância, tá? Que é a mesma usada em outros produtos da linha Pink, mas que é bem suave, tá? E não interfere caso você queira usar um perfume, por exemplo. E o valor hoje, tá? Dessa embalagem aqui de 60 gramas, ele varia entre 30 e 40 reais, o que eu considero um valor bom, né? Já que o produto tem uma boa durabilidade. Inclusive, tá? Eu vou deixar aqui embaixo alguns links com sugestões de onde vocês podem encontrar essa manteiga emoliente na internet. E se por acaso você já usou, me conta aí nos comentários também o que você acha desse produto. Ah, e não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo!